35 dias, este foi o tempo necessário para que a concessionária responsável pela MT242, que liga Sorriso a Ipiranga do Norte, precisou para construir este trevo em frente à estrada que dá acesso ao Pontal do Verde. No local existe uma curva acentuada que representa risco de acidente aos motoristas e por isso a empresa resolveu realizar a obra. Nós sempre pensamos em segurança. Nesse ponto, desde a época do projeto inicial, os produtores questionaram o Estado que não podia ficar daquela forma, tinha que se fazer um trevo de acesso, isso ficou para amanhã, para amanhã e acabou não se fazendo. Isso é mesmo a questão do Nato Tropical, existe o mesmo problema, então nós terminamos ali, estamos concluindo hoje, não vai inaugurar, não vai abrir acesso só terça-feira após a sinalização, o copo estiver 100%, aí sim vamos liberar para os usuários, mas tudo devidamente sinalizado. Essa liberação de tráfego deve ocorrer daqui a exatamente uma semana, na próxima quinta-feira. Apesar do índice de acidentes no local ser baixo, foram três em apenas 11 anos, com uma vítima fatal. Segundo dados da concessionária, o incremento da segurança é sempre o objetivo principal. Nodimar afirma ainda que a empresa quase não teve custos extras para a construção do trevo, uma vez que possui todos os maquinários e funcionários para a realização da obra. Nós não temos esse custo, por quê? O caminhão é nosso, o funcionário é nosso, e eu não contratei o funcionário para esse serviço. Ele faz sinalização, ele faz todo quanto é tipo de trabalho, então eu não consigo mensurar quanto me custa isso. Nos valores de tabela, de NIT, é um milhão de reais, mas não é um valor oficial. É tabela que se fosse para um terceiro fazer com a margem de lucro, então a gente não tem margem de lucro, não emite nota fiscal, porque é a gente mesmo que faz, né? Então é com o nosso maquinário. O que custa isso? Olha o diesel e a manutenção dos equipamentos, porque o funcionário estaria ali de uma forma ou de outra, o maquinário estaria ali de uma forma ou de outra. Então é um custo muito barato para nós. Por isso, o usuário não sofrerá com o reajuste no preço do pedágio. Segundo a empresa, esta hipótese está descartada. Nosso objetivo principal aqui da associação é isso, é aumentar a segurança e aumentar, não a segurança só para os produtores rurais, para todos os usuários. E isso aí não é embutido na tarifa.